Eu sou o Wilto Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus cursos, acesse esse link que está aparecendo aqui na tela ou clique no primeiro link que tem abaixo desse vídeo. Hoje nós vamos para mais um vídeo da série A Arte da Ficção, de David Lodge. E nós chegamos aí ao nosso vídeo de número 38, sobre surrealismo. Surrealismo que é um movimento muito mais conhecido nas artes visuais do que na literatura. Nas artes visuais por Magritte, Deschamps, Dali, Wermest, enfim, vários outros artistas. Mas também ele teve uma certa ramificação literária e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse movimento que rolou ali na década de 20, na década de 30, a partir dos experimentos que os modernistas e que os dadaístas fizeram, surgiu o surrealismo. E o principal nome dentro da literatura foi um poeta, o André Breton. Não é dele que nós vamos falar daqui a pouco, mas só para ficar para constar. E ele definiu o movimento como Uma crença no caráter supremo de certas formas de associação, até hoje negligenciadas, na onipotência do sonho, nos jogos desinteressados do pensamento. Então os surrealistas eram essa galera que queriam extrair dos sonhos, lições, não lições, mas visões artísticas. O que o nosso inconsciente tinha a agregar, a acrescentar para a arte. Então isso foi muito legal, porque até então realmente era uma coisa um tanto quanto negligenciada, embora a gente tenha ali outros artistas que precedem esse movimento, que aparentemente também buscaram muito nos sonhos. Então a Leonora Carrington, que eu não citei até então, Ela foi uma das poucas pessoas que conciliou tanto uma carreira nas artes visuais, quanto na literatura, com essa pegada de surrealismo. Ela foi uma escritora que viveu ali aquelas décadas do surrealismo em Paris, então teve contato com esses artistas, segundo o David Lodge cita aqui, ela até inclusive viveu com o Hermes, que é um dos principais artistas desse movimento. E depois ela emigrou para o México e posteriormente para os Estados Unidos. Então ela acabou tendo uma carreira muito mais nas artes visuais, porém ela publicou vários textos ao longo dos anos, de forma a maioria deles independente. E antes da gente falar de um livro dela, vamos só traçar aqui uma certa definição, a diferença de realismo mágico para o surrealismo. O realismo mágico vive uma tensão entre a realidade e o mágico. O mágico acontece de forma cotidiana, porém você tem muito mais realidade do que mágico. O surrealismo já dissolve totalmente as fronteiras do que é real ou não, então ele se pauta totalmente no fantástico, no absurdo, eu diria até. Então essas são diferenças aí entre o surrealismo, que, como eu já mencionei, se alimentam dos sonhos, que o Freud vai dizer que é o lugar onde a gente expressa nossos desejos, as coisas que estão inibidas. E o David Lodge diz que o primeiro romance surrealista em língua inglesa foi Alice no País das Maravilhas, apesar de vir muito antes desse movimento do surrealismo das décadas de 20 e de 30. Então Alice, com certeza, é uma obra mega conhecida de todo mundo aqui. Imagino que todos que estão vendo esse vídeo, se não leram o livro, pelo menos assistiram a famosa animação da Disney, ou viram um dos filmes, quem sabe. Mas o interessante é que o Alice no País das Maravilhas é totalmente surreal, né? Os diálogos, os personagens, as situações, totalmente um surrealismo mesmo, assim. E a Leonora Carrington, ela escreveu um romance chamado The Riven. Eu vou colocar aqui embaixo, porque eu sei que a minha pronúncia não ajuda, né, gente? Mas tá. E nesse romance, a gente tem uma protagonista, narradora, que é uma mulher de 92 anos, né? E ela vive no México, aparentemente, junto com o seu filho e a Nora. E ela é meio surda, assim, né? Só que ela recebe uma corneta acústica, adorei corneta acústica, de uma amiga dela, e a partir disso ela começa a ouvir o que o filho e a Nora conversam, e ela descobre que eles querem colocar ela num asilo, pra pessoa ser nisse. E ela acaba indo parar nesse asilo, que é controlado por uma religiosa super rigorosa, e ela vai acabar, aí, né, se rebelando contra essa religiosa no asilo, inspirada por um quadro do século XVIII, que seria de uma abadência canonizada, mas que depois, né, vai acabar transparecendo que, na verdade, não é abadência coisa nenhuma, e não é santa coisa nenhuma, e é, sim, uma adoradora da mãe primordial, do culto afrodite, essa que tá no quadro. Então, é um livro que faz uma crítica também, né, ao pensamento cristão, à sociedade cristã, tudo ali incutido no simbolismo, né? E aí a história vai fazendo essa releitura da lenda do Grau, a partir de uma visão neopagã, né, e feminista também. Então, ela vai construindo isso aí com seus símbolos. E aí tem o momento do livro que tem um terremoto, e esse terremoto abre uma fenda, em que a personagem vai descendo, assim, pro subsolo, e a Elie, ela tem uma visão meio que do seu inferno pessoal, né, ou, será que não seria do seu inconsciente? Já que tem um caldeirão ali com uma sopa muito estranha, e, de repente, ela se vê dentro da sopa, e, de repente, ela se vê mexendo o caldeirão com ela dentro da sopa. Então, é uma loucura, assim. E aí ela procura um espelho, e no espelho ela vê a figura da abadeça, ela vê a figura de uma abelha, rainha, ela vê a figura de si mesma. Enfim, gente, essa é a loucura do surrealismo. Eu espero que com esse vídeo tenha ficado um pouco mais claro o que é essa estética, né, e que vocês possam aí comentar aqui embaixo desse vídeo, se vocês já leram livros, assim, quais livros vocês leram, e também se vocês já leram a lista do Países Maravilhas, né, porque se vocês não leram, vão ler, gente, que é com certeza um dos meus livros preferidos. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquela curtida aqui embaixo, se inscreve no vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo.